Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. As últimas operações policiais consolidam a democracia brasileira, afastando-a das frequentes ameaças do chamado Gabinete do Ódio. Tanto a busca na residência do governador do Rio, como a prisão temporária da miliciana Sara Winter e a preventiva de Fabrício Queiroz, que estava escondido no escritório de veraneio do advogado do presidente Bolsonaro, explicam a quem possa interessar que a República continua usufruindo da democracia de 1985 e de sua Constituição de 88, com os poderes circunscritos à sua respectiva área de ação e o combate à corrupção, constituindo-se numa instituição de Estado autônomo, imune a qualquer tipo de manipulação para atender interesses pessoais de A ou de B. Todos são iguais perante a lei, porque no regime das liberdades não deve existir um cidadão mais igual que o outro. Que a saída do ministro Terra Plana da Educação seja o melancólico encerramento das atividades sinistras do Gabinete do Ódio e que o obscurantismo inoculado pela ala ideológica do bolsonarismo seja apenas coisa do passado. Falei e está falado. Falei e está falado.